Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos ao canal GamerLiuGames. Sim, pessoal, hoje, durante o evento da TGA, a Sony mostrou mais um incrível trailer de Ghost of Tsushima. Velho, na moral, esse jogo tá incrível! E eu falo mesmo, ah, mas você nem viu. Cara, não preciso ver muito mais, não. Na moral, depois de hoje eu não preciso ver muito mais, não, pra dizer que o coração pro ano que vem tem muito dele voltado pra esse jogo. E eu espero que vocês também, porque nós já começamos a cobertura do game aqui no canal e vamos ter tudo o que surgir a respeito comentado, traduzido, esplanado e mostrado. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que nós formos fazer aqui, né? E até deixo a dica, caso você não tenha visto o primeiro vídeo que nós postamos a respeito, das curiosidades por trás do game, como também do seu enredo, né? O link tá na descrição, o cardzinho passando. Veja, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas sem mais enrolação, o conteúdo mostrado hoje na TGA foi de tirar pica-pau do oco e eu vou deixar vocês com ele agora, tá bom? Aproveitem! E aí 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 Run! O 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 Alguns dizem que ele morreu na praia. Alguns dizem que ele é uma chuva de flesse. Quando o vento deslizou suas tentas e boatas, eles sabem que ele vai. O que? Cuidado! Cuidado! Chiu! Dizem que ele vai. 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 CỒ. A CIDADE NO BRASIL